Olá, família! Olá, pequeno! Tudo bem com vocês? Como passar o final de semana? Estão se cuidando? Espero que sim, hein? Estou morrendo de saudades. Não vejo a hora de podermos estarmos juntinhos na escola. Vamos começar a nossa semana pedindo a Deus para que seja abençoada e que Ele possa nos acompanhar em todos os momentos, nas nossas atividades. Vamos lá? Fechando seus olhos. Querido Deus, nós te agradecemos por esse final de semana. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado saúde, nos dado energia todos os dias. Que o Senhor possa estar abençoando a todos aqueles que precisam e o Senhor possa estar desaparecendo com essa Covid e curando as pessoas que precisam de Ti, Senhor, que estão lá no hospital, Pai. Te agradecemos por tudo e te pedimos por uma semana maravilhosa. Em nome de Jesus, amém! Vamos lá! Então, hoje nós vamos usar o nosso livro Tudo Sobre Mim. Abram lá na página. 14 e 15. E hoje nós vamos falar sobre a família e os amigos. Infelizmente, nós não estamos podendo sair de casa para visitar os nossos amigos, os nossos familiares, mas dentro da nossa casa, nós temos que aproveitar todos os momentos em família. Você que está aí com o seu papai, com a sua mamãe, com a sua vovó, vocês precisam aproveitar todos esses momentos juntos, sentando a mesa para fazer as refeições juntas, conversando. Você pode fazer uma chamada de vídeo para a sua família, com todos os seus familiares, os primos, os tios. Temos que aproveitar estes momentos, não é verdade? E eu estou morrendo de saudade de vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre família e amigos. Lembra do nosso personagem Mi? Então, vamos lá! Já separem também a cartela de adesivos, que está logo em seguida no nosso livro. E vocês têm acompanhado. Então, já está na ordem. Mi fez essa colagem da família e dos amigos. Leia e complete os adesivos. Juca é meu melhor amigo. Quem é o seu melhor amigo? Conte aí na sua casa. Ele me faz rir o tempo todo. Ah, com certeza. Todo mundo tem um amigo que ele te faz rir toda hora, não é verdade? Júlia, toma conta da gente quando minha mãe e meu pai estão trabalhando. Tem mamães, tem papais que precisam trabalhar e tem uma pessoa em casa, né? Que cuidam da criança, cuidam de você, até mesmo de você. Talvez a mamãe não possa ficar em casa, o papai também não. Mas com certeza você está com uma pessoa especial que os seus pais confiam, não é verdade? Fábio é meu primo e toca guitarra. Ele é bem alto. Olha só, o Fábio, ele é bem maior, né? Que mim. Meu pai é bombeiro. O que faz um bombeiro? Hum? Ah, ele apaga fogo, ele salva vidas, não é verdade? Sempre deixa uma torrada queimar. Olha só, um bombeiro e sempre deixa a torrada queimar. Eu mesmo fiz este desenho do meu gato bigode. Você tem um animal de estimação? Como que chama o seu animal? Hum? Eu não tenho nenhum animal de estimação. Mas, Max é o meu cachorro. Ah, então você vai encontrar a figurinha lá do cachorro e vai colar o cachorro. Vamos para a página 15. Minha mãe gosta de usar saias coloridas. É claro que a gente tem sempre aquela roupa que a gente prefere e que a gente sempre gosta de usar. Não é verdade? E olha só, a mãe de mim, ela gosta de usar essa saia colorida. Paulo e Hugo são meus primos. Eles são bem legais. Olha que legal. Minha irmãzinha Nina come papinha. Ah, tem alguns aqui que tem um irmãozinho ou uma irmãzinha, não é verdade? E vocês ajudam a mamãe a cuidar deles? Sim? Dona Dete é minha professora. Como chama a sua professora? Hum? Hum? Não escutei. Ah, Simone. Isso mesmo. Ela tem o cabelo espetado e gosta de usar botas de cano alto. Nossa, que chique. Eva é a cobra de estimação da minha avó. Já pensou você ter uma cobra de estimação? Que medo. Meu irmão tem um chapéu de pirata e ele não gosta de tirar da cabeça. Então, olha só, quantas coisas nós vamos observar lá naquela folha de adesivos. E aí você vai prestar atenção quando a mamãe lê pra você e você vai tirando e vai colando. Então, vamos recapitular o que nós precisamos colar aí, hein? Então, vamos lá. A primeira é Juca. É meu melhor amigo. Ele me faz rir o tempo todo. Então, vocês vão procurar a figura que me está com o amigo dele. Ok? Já estão fazendo a outra. Júlia toma conta da gente quando minha mãe e meu pai estão trabalhando. Então, você vai ver a figura da Júlia cuidando do mim. Tá certo? Depois, no quadradinho, Max é meu cachorro. Então, vocês precisam procurar a figura do cachorro. Muito bem. A outra figura, Eva é a cobra de estimação da minha avó. Então, vocês vão procurar a vovó do Mi e ela vai estar com uma cobra. E a última, meu irmão tem um chapéu de pirata que ele não tira da cabeça. E hoje, se estivéssemos na escola, com certeza a Pro ia pedir fotos da família, dos amigos, se você tivesse, nós íamos fazer um quadro. Mas não podemos fazer isso no momento. Então, veja só. Quem são as pessoas importantes da sua vida? Nós temos muitas pessoas importantes, né? Nossos familiares, nossos amigos, né? Então, eu tenho uma sugestão. Hoje, pra matar a saudade, você vai pegar uma folha, uma folha de papel em branco, e você vai desenhar quem é importante na sua vida. Eu já fiz o meu desenho e eu vou mostrar para vocês. Quero ver? Olha só. Quem será que está no meu desenho? São vocês. A Pro está morrendo de saudade. E eu tenho esse recadinho. Amo vocês. Logo, estaremos juntos. Então, eu tenho aqui o Davi Faixa, o Davi Oliveira, o Raul, o Thor, o Pedro, o Daniel. A Proximone, a Ana, o Bernardo, o Caio, o Davi Gales, a Letícia, o Miguel Casimiro, o Miguel Marcelino, a Alicia e a Tauane. Olha só. Vou mostrar bem de pertinho. E eu vou guardar nesse desenho. E quando nós voltarmos para a escola, eu vou colocar lá no mural da nossa sala. Combinado? Então, olha só. Vocês vão colar todas as figurinhas sobre família e amigos. E depois, vocês vão fazer um desenho de pessoas que são importantes para vocês. E está aqui o meu recadinho hoje para vocês. Amo vocês. Um super beijo. E até amanhã. Se Deus quiser. Tchau.